Olá amigos e amigas deste canal Brotar da Semente, hoje não vai ser ao vivo, estou fazendo uma gravação aqui para estar dialogando com vocês. E o que eu queria abordar? Qual é o tema hoje? O tema é a unidade, a unidade na luta. Por que a esquerda brasileira, na minha opinião, está enfraquecida? Porque nós estamos separados, nós estamos lutando separados, cada um na sua pequena bolha. E nós dificilmente conseguimos unificar essas lutas. É verdade que o Fora Bolsonaro, esses quatro grandes atos, trouxeram uma unidade já importante para essa luta sob as bandeiras, vacina no braço, comida no prato, emprego. Isso é fundamental. Mas isso basta? Isso é suficiente para atirar o Bolsonaro? É óbvio que não. E existem muitas lutas urgentes, lutas que deveriam estar ocorrendo agora, que deveriam estar ocorrendo em todo o Brasil, com a esquerda unificada em torno delas. Qual dificuldade existe na esquerda em fechar uma luta contra a privatização dos Correios? Ora, se você é classista, deve lutar pelos Correios. Lá tem trabalhadores que atuam lá. Se você defende a soberania nacional, temos que lutar pelos Correios, uma entidade antiga com uma história de serviços prestados ao Brasil, que está inserida em praticamente todos os territórios nacionais. Todos os territórios, porque o Brasil tem vários estados. Ontem nós ouvimos aqui o José Ivaldo, diretor dos Correios de Campinas. Então qual que é a dificuldade que existe na esquerda hoje de unificar em torno dessa luta? Cadê o dia, o dia nacional de apoio aos Correios públicos? Ah, mas eu não estou nem aí para a luta de classe, não estou nem aí para a soberania nacional, não estou nem aí para o nacionalismo. A minha questão é defender a luta identitária. Ora, meus amigos, os Correios, com a imensidão que os Correios têm, ele tem uma importância para todos os gêneros, cores, sexo. Todas as nossas lutas deveriam se unificar. Porém, o que eu percebo é uma certa divisão entre sindicatos, uma certa divisão entre tendências, uma certa divisão entre partidos. E eu a compreendo, o debate é importante, ninguém precisa pensar igual. Mas nós não podemos ser secretários. Ah, mas um funcionário do Correio queimou uma bandeira do PT, então eu quero que eles se explodam. Ora, vindo de um esquerdista, isso é ruim. Um funcionário do Correio queimou uma bandeira? E eu vou condenar aí quantos mil funcionários, só aqui em Belo Horizonte, quantos mil funcionários o Correios não tem? Eu ando pelo centro aqui, eu vejo inúmeros Correios, carteiros. Ah, mas tem um carteiro lá que é o carteiro Reaça. Cadê a unidade classista? Ah, mas eu não tô nem aí pro nacionalismo, eu não sou dessa turma de socialismo num país só. Eu sou internacionalista. Qual a importância que os Correios têm pra luta internacionalista? As cartas entre Moscou, entre Prestes, quando ele estava lá em Moscou, e os comunistas aqui do Brasil foram trocadas via os Correios. Ah, mas eu não tô nem aí pra tudo isso. Mas você pode defender o consumidor que vai ser prejudicado, vai ter a sua encomenda mais cara. E a carestia vai aumentar ou não com a privatização dos Correios? Qual que é a importância que a agência dos Correios tem na sua cidade? Várias pequenas cidades, São Manuel, do Paraná, Frei Rogério, lá em Santa Catarina, daqui a pouco até vou entrar ao vivo lá com o Marcos André, Opinião de Esquerda. Sigam ele lá no Facebook, Marcos André, Opinião de Esquerda. Tayubeiras, cidadezinhas que lembram muito, Santana do Agreste, cidade fictícia. Da obra de Jorge Amado, lá na novela, Tieta do Agreste, a Carmosina, a Carminha, era a funcionária dos Correios. Vejam a importância que tinham os Correios. O prefeito lá, o Ascani, que era um prefeito idealista. Vejam, pessoal, o quanto é importante. Então, é preciso unificar as lutas. Outra luta que nós, todos nós, temos que lutar é contra a PEC 32. Ah, mas eu não sou servidor, e daí? Você é usuário de algum serviço público que requer um bom serviço, que precisa de um atendente, de um agente comunitário, de um médico, de um professor, de um enfermeiro, de um motorista de ambulância, de um atendente, de um atendente, de um juiz, de um, enfim, de um professor. Ah, você até está estudando para concurso público, mas vai acabar os concursos públicos se a PEC 32 for aprovada? Então, a reflexão de hoje, com vocês aqui, nessa comunidade que nós já temos aqui no Brotar da Semente, é de que nós precisamos unificar as lutas. Podemos pensar diferente em vários aspectos, mas esse pensar diferente não pode ser desculpa para não lutar, porque senão vai sobrar o discurso vazio. Muitos até que são feitos somente em épocas eleitorais. Então é isso, se inscrevam aqui no Brotar da Semente, deixem aí o seu like e a luta continua. Lembrando da campanha do livro, quem for inscrito até 31 de agosto e escrever aí, comentar algum vídeo, eu sou inscrito, quero participar do sorteio, vai participar do sorteio, poderá ganhar um livro, zero bala e você vai receber na sua casa pelos Correios, Correios Brasileiros, Correios do Brasil. Correios do Brasil, não é Correios de Israel, não é Correios da Arábia Saudita, é Correios do Brasil, certo? Nem os Correios dos Estados Unidos foram privatizados, o José Ivaldo falou aqui ontem. Então, vamos nos esclarecer sobre isso, tomar posição e atuar contra a privatização dos Correios e contra a PEC 32. Grande abraço!